E aí galera, tudo certo? Bem-vindos à minha garagem mais uma vez Todo vídeo começa assim, né? Faz parte! Sejam bem-vindos, não tem problema Vamos dar andamento aí hoje Na série sobre a retífica do motor do K Já vou mostrar pra vocês o que eu fiz ontem de manhã Que tomou bastante tempo Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Ontem de manhã eu primeiramente busquei o cárter Acho que eu tinha falado pra vocês já aí que O cárter tinha trincado, na verdade eu tinha trincado o cárter Uma das vezes ali que eu fui colocar ele no carro Fui fazer o aperto e fiz um aperto excessivo Usei o meu torquímetro aí que não é referência pra torque baixo Eu não me lembro exatamente quanto que é o torque aqui desse cárter Eu acho que é um quilo, uma coisa assim E o meu torquímetro é muito ignorante pra isso Então, hatchei ali, apertei demais E tinha dado uma trinca, tinha quebrado aqui E aí o que eu fiz? Eu mandei soldar Ficou bem bom, se vocês olharem aqui Eu voltei só dar uma lixada final nele Mas especialmente onde vai a junta Ficou legal Ficou liso Se eu olhar de lado aqui dá pra ver que tá bem nivelado E do lado de fora aqui Deixa eu virar aqui Ficou bem reforçada a solda Esse aqui é um cárter de alumínio Então é chatinho de fazer Marchei Marchei no sentido de perdi Tive que gastar em torno de 60 reais Em torno não, 60 reais Pra fazer essa solda Mas, mais uma vez É complicado botar valor no serviço das outras pessoas E não sei fazer Não tenho as ferramentas E até onde eu já ouvi falar Alumínio é chato de soldar Então, sem mais Já mandei fazer Precisava fazer Já tá na mão aí Eu dei uma olhada no mercado livre E os cárter são bem caros Tanto de metal Quanto esse aqui de alumínio Que é o que eu precisava Por causa do Desse suporte aqui do ar-condicionado Que ele tem do lado Mas, na verdade O cárter foi rápido Eu deixei um dia Busquei dois dias depois Mas o cara faria até pro mesmo dia Se fosse caso Mas o que eu levei tempo Foi pra Limpar essas peças aqui Tava tudo Muito, muito sujo Deixa eu mostrar uma foto pra vocês De como estavam Essas capas aqui Pra vocês terem uma ideia E compararem como tá agora Então, além das capas Eu já dei uma boa limpada Também nos suportes Que eu pretendo Fazer alguma coisa com eles Em breve vocês já vão ver aí E aqui estão as capas Essa aqui é a capa Que vai na frente ali Da capa da corrente Deu uma boa mudada aí E essa é a capa Que vai atrás No virabrequim Lá na Entre o O volante E a parte de trás Aqui do Parte de trás aqui do motor Então Ela tampa também O O comando Aqui Então tá aí Limpa essas peças E tomou bastante tempo Umas três horas Pra limpar O esticador da correia E etc Demorou bastante tempo Limpei com óleo diesel Vocês puderam ver ali Ele solta bastante A graxa Velha Mas ainda assim Tem alguns cantinhos Alguns lugares Que Que é bem Bem difícil de chegar Então eu tive que usar Uma chavezinha de fenda Pra arrancar a parte da sujeira E depois colocar aí Uma escovinha de metal Pra conseguir tirar O restante Pra conseguir desmanchar o restante Beleza Então dando andamento aí O que eu vou precisar fazer Esses retentores aqui São antigos Eu sinceramente Não sei dizer Se eles são originais Ou não Mas Eles vão ser trocados Porque vieram Vem junto aqui Com a retífica Já mandaram juntos Retentores novos Então eu vou trocar Só que isso aqui É complicado De trocar esse retentor Normalmente Se usa uma Soquete Ou uma coisa Do tamanho Pra gente apertar Ele pra dentro Esse aqui Ok Eu acho que até Teria um soquete Que daria esse tamanho Mas esse aqui Olha Acho que é complicado De achar alguma coisa Pra botar Então uma opção Seria ir batendo Só que isso aqui É uma peça Bem frágil E eu tenho receio De bater aqui Marcar ela Ou trincar Estragar Alguma coisa assim Então o que eu vou tentar fazer Vai ser fazer Uma ferramenta De É o que eu tenho MDF aí MDF Madeira Retalhos ali Então o que eu vou tentar fazer Vai ser uma ferramenta Pra Prensar pra dentro Os retentores novos Vamos ver Se eu vou ser feliz nisso Já mostro pra vocês Depois Não vou fazer um vídeo Mostrando aí Construindo a ferramenta Porque Sei lá Eu acho que não é muito Intuito do canal Aí né Depois eu só mostro A ferramenta em si Pra vocês Mas se vocês Tiverem interesse Em ver esse tipo de coisa Me digam aí nos comentários Que De repente Numa próxima oportunidade Eu mostro aí fazendo E No cabeçote Eu quero fazer Uma ferramenta também Que eu quero tirar aqui Tá todo montado O cabeçote Só que eu quero Desmontar ele Pra conferir Todo o serviço Por assim dizer Pela parte de dentro Aqui da Da sede Das válvulas Quero também fazer Um pulimento aqui No escape E um pulimento Na câmera de admissão Isso se eu não tirar Alguma rebarba Ou uma coisa assim Então eu quero dar Uma conferida Por dentro do escape Pra fazer aí O blueprint Dos dutos E alguma coisinha Na câmera Mas coisa bem leve Mesmo Não vou mexer muito Até porque eu acho Que já tá bem direitinho Não é que nem uma câmera De cabeçote de fusca Que vem muito tosca De fábrica Essa aqui eu acho Que tudo tem um sentido E quando eu for fazer O blueprint Eu mostro pra vocês Depois que eu desmontar ele Mas Nesse vídeo Agora no início Eu vou fazer Essas ferramentas Ou melhor Tentar fazer E aí eu mostro pra vocês Como é que ficou Bom, vamos lá Muitos trabalhos Pra pouco resultado Então o que eu fiz aqui Eu cortei aqui Essas Esses círculos Aqui do tamanho Justamente Dos retentores Então eu vou mostrar Nesse aqui Que eu já Por assim dizer Coloquei aqui na posição Que eu acho que vai funcionar Fiz um furo passante Aqui nos dois Depois eu vou colocar Umas arruelas Na hora de fazer Realmente Eu vou calçar Com uma arruela Pra dar um Empurrar melhor Aqui Nesse caso aqui Também Como ele tem Esse detalhe Também vou botar Algumas Arruelas Passadoras Aqui Só pra garantir Que ele não faça isso Quando estiver Esmagando Empurrando O retentor E Olha O próximo passo É testar Pelo que eu vi Os dois Estão numa medida Bem próxima Do que Do que é pra ser Bem próxima Do lábio Porém Sem pegar no metal Então era o que eu queria Realmente Tentei fazer aqui Uma ferramenta Pra tirar As válvulas Tá aqui ela Não fui feliz Não fui feliz Então Em primeiro ponto Eu Não tenho A barra A barra Roscada Pra fazer aqui E Segundo Que ficou Bem complicado Ficou bem complicado E fica bem ruim De conseguir botar E tirar Aquelas Pecinhas ali Que travam Que ficam aqui Na cabeça Da válvula Então Por isso Por isso que eu disse Muito trabalho Pra pouco resultado Porque Gastei um bom tempo Fazendo isso aqui Mas Até então Não consegui fazer Funcionar Mas Erros e acertos Sem estresse Sem problema Ao menos esse aqui Eu acho que funciona bem E eu já vou aproveitar E vou colocar aqui Já os Vou tentar Já botar os retentores Vamos ver se a gente Vai ser feliz Vou começar Pelo que eu creio Que vai ser o mais fácil Que é esse aqui Primeiro eu tenho que tirar Esse outro retentor Vou tentar Colocar aqui na morse E bater pela parte De trás dele Mas olha só Meio complicadinho Porque ele tem essa Na verdade Tem até algumas marcas Alguém já bateu aqui Ele tem essa proteção Pelo lado de dentro Aqui Do retentor Então É mais chato De empurrar pra fora Mas eu vou tirar primeiro E aí depois eu já Já mostro aí A tentativa de colocar ele Mais rápido do que eu esperava Umas marteladas Pelo lado de cá E saiu Eu tô aqui olhando A diferença Entre os retentores Esse que eu vou botar Que veio da retifica Essa marca aqui De jago Nunca ouvi falar Espero que eu não me incomode Porque Bem diferente Retentor realmente Esse aqui tem um lábio De metal exposto Aqui Enquanto esse aqui Tem uma Todo ele é borracha Certamente ele tem um metal Por dentro Mas todo ele é borracha E essa parte aqui dele Também Esse lábio interno Aqui é diferente Esse aqui tem um lábio um pouquinho Saltado Para assim dizer Para o lado de dentro E esse aqui é mais reto Bom E ter que trocar Vai ter que trocar esse traseiro Vai me dar uma mão de obra Bem grande Mas como eu tô com os retentores novos Vou fazer a troca E desejem me sorte aí Então tô aqui com a tampa Ali atrás o retentor Fica bastante sujeira Então o que eu tô fazendo Eu tô botando aqui um caro 80 Pra soltar tudo isso ali Vou pegar uma escovinha agora de aço Só pra dar uma raspada nisso Pra deixar bem limpo E depois se tiver tudo bem limpo Aí sim a gente vai lá pra colocar o retentor no lugar Então tá aí depois da limpeza Bastante diferença né Passando o dedo aqui Dá pra sentir que tá bem liso Bem limpo E o que eu vou usar pra lubrificar aqui O retentor novo pra colocar no lugar Vai ser óleo de motor Colocar um óleo qualquer ali Se vocês já tiverem Eu não tenho aqui o óleo que eu vou usar ainda Na retífica desse motor Mas se vocês tiverem o óleo que vocês usam no carro Pode ser ele mesmo Vocês vão lubrificar Essa parte externa aqui E aproveitem e coloquem um pouco aqui em volta Creio que daria pra fazer com graxa também Mas aí vai um pouco de O que vocês pretendem fazer mesmo né Então vou pegar ali o óleo Dar a lubrificada E montar aqui A pecinha que eu fiz De MDF mesmo Que encaixa bem aqui no tamanho certinho E vocês vão ver já aí Em funcionamento Então vamos ver Então até que funcionou bem Teria funcionado melhor Se o furo tivesse mais no centro Ele tá um pouquinho deslocado pelo que eu vi Então eu tive que Colocar a peça Aqui E puxar ela um pouquinho pra cima Um pouquinho pra baixo Até que eu conseguisse botar por inteiro Mas O retentor entrou Bem certinho Bem reto Ele tem aqui agora Ficou complicado de olhar Mas Se derem uma olhada aí no vídeo antes Tem um Como se fosse uma parada Do retentor ali Até onde ele vai Então Creio que isso aí tá ok também O que eu vou fazer agora Vai ser Trocar o retentor traseiro Então vamos lá Aqui a gente vai ter que tirar Esse retentor antigo aqui da capa Tem que tomar cuidado aqui No momento Pra não estragar nada O que eu vou tentar fazer Vai ser o mesmo processo Que eu fiz no retentor Dianteiro do motor Vou colocar a chave de fenda aqui Fenda na verdade né Essa aqui E vou bater Vou calçar aqui a peça E vou bater Pra soltar ele ali do Aqui da capinha Vamos fazer esse processo Eu já mostro pra vocês aí No momento que eu tirar Vendo aqui que Foi usado uma cola Não é o ideal né Na verdade ele é pra entrar aí Só sob pressão Mas Não sei se quiseram garantir Então tá aqui o retentor Tá aqui a peça Vou dar uma boa limpada nela Vou deixar ali na Um pouquinho com o caro 80 Pra soltar um pouco Dessa craca aí de óleo E aí eu vou limpar bem Vou tirar qualquer resquício De cola Que tenha ficado aí Do processo anterior Que fizeram E depois aí Eu sigo pra botar O retentor novo Então a capinha Tá limpa aqui Se tiver um outro nome Pra isso Faz parte né Eu não sou mecânico Eu não sei os nomes aí Eu chamo de capa Então Já limpei ela Tô aqui com os dois retentores O antigo e o novo Eu olhei aqui os dois Eles tem o mesmo diâmetro Certinho E a altura Também Também é igual Tá Então isso aí tá ok Enquanto o dianteiro Era um pouquinho diferente O traseiro é Bem igual mesmo O retentor novo Que o antigo Eu particularmente Não conheço Essa marca aqui Jago Pode ser que eu não conheça Por ignorância mesmo Mas O antigo aqui Ele era um sabó Tirei toda a cola Que tinha aqui em volta Pelo que eu li ali no manual Não se usa cola Aqui nessa parte Só realmente a própria pressão Do retentor É pra resolver Vou limpar Dar mais uma limpar em tudo Colocar aqui um Lubrificar com óleo de motor Tanto nessa parte interna Quanto no lábio externo Aqui do retentor E depois vou usar aqui A minha chapinha Vamos ver se eu vou ser feliz Pra botar Esse retentor no lugar Vamos lá Vamos lá Bom, então tá aí Coloquei o retentor traseiro também Pelo que eu vi Ele Não entra mais Que isso aqui O meu antigo Ele tava mais pra dentro Aqui ele Só que ele tava bem marcado Aqui na borda Acho que ele foi forçado A entrar mais pra dentro Mas tem como se fosse Um Rebaixozinho aqui Que eu creio que seja Justamente a parada Eu testei ele aqui Tá, então A altura em si Ele pega Bem nessa parte do meio Aqui o O lábio dele Pega dali Um pouquinho pra trás Então eu creio que esteja certo Assim E vamos descobrir No momento que eu montar o carro Logo vocês vão conseguir ver aí também Essa parte aqui dos retentores Então é isso As ferramentinhas aqui me ajudaram Serviram o propósito aí delas Deram uma marcada aqui Eu acho que eu não vou conseguir usar Pra outro motor se eu precisar Mas qualquer coisa eu refaço ali Eu corto mais um MDF MDF tem bastante aí Então tá aqui Só coloquei pra testar Parece que tá ok Parece que tá certinho Tá alinhado, né O da frente também Não vou conseguir mostrar agora Mas porque ele tem uma tampinha Uma chapinha que encaixa aqui Não tem problema Então agora o próximo passo Vai ser Pensar em como eu vou fazer Pra soltar aqui essas peças Visto que a minha gambiarra aqui de MDF Não resolveu Então vou ver se eu penso Em alguma outra forma De soltar isso aí Então o processo de troca seria esse Espero que tenha sido útil pra vocês Que tirem alguma dúvida Se vocês estiverem fazendo aí O processo também Fiquem à vontade Pra botar os comentários aí embaixo Se gostaram Deixem o seu like Se não estão inscritos ainda no canal Sugiro que se inscrevam E até o próximo Grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho